Olá! Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Inês ASMR. Amém! Gente, o vídeo de hoje eu vou atender o pedido de uma inscrita muito especial aqui do nosso canal. Amanda, ela me pediu para fazer só pincel na tela e sons de boca, tá bom? Eu espero muito relaxar todos vocês e espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos que eu postar aqui. E relaxem enquanto eu faço pincel na tela com estalinho, com estalinho, com sons de boca, ok? Então vamos começar o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. tiqui 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 rei Tiki 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 t Tchau. 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 E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, espero muito que vocês gostaram deste vídeo. E mais uma vez, não esquece do seu like, que é muito importante para o canal. Eu vou ficando por aqui, deixando vocês relaxarem, descansarem. Desejo a todos um bom descanso. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.